Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Agora chora, chora Cha pica 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 E aí, hip sort 93 007 Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Nas foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Vim xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora E aí, Nave 6? Vale, zero, zero, ei Ah, 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 ah Ah, 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 ah Os moleque é viciado em caneta Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente E foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Não precisa... Agora chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa